Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você não pode perder esse vídeo, porque hoje eu vou trazer pra vocês as informações, gente, do microfone de lapela. E aqui eu vou mostrar pra vocês o prazo de entrega, o valor. Vou testar com vocês, que eu ainda não testei, tá bom? Todas as informações importantes que você precisa saber. Esse microfone, tanto você pode usar no computador, no celular, no mp3, no notebook. E eu tô super curiosa pra ver como que ele vai funcionar, porque eu estava precisando muito pra gravar vídeo aqui pra vocês, pra sair com áudio de uma melhor qualidade, né? Então, eu comprei ele no dia 18 e ele chegou no dia 22. Então eu achei que foi rápido, né? Tem compras que a gente faz aí na internet, que demora muito. Então eu achei que foi muito rápido. Dentro do site que eu comprei, que é o site da Americanas, mas eu fiz o pagamento via Pix, que agora também tem essa opção. Achei muito legal, porque o pagamento já consta na hora. Via boleto tem um prazo aí pra o boleto constar, que foi pago, né? E via cartão também tem essa opção, tá? Então lá dentro tem via Pix, boleto e cartão. O que eu achei bem legal é que dentro do site eles atualizam todo o processo. Desde a separação, quando ele foi enviado pros Correios, quando ele tá a caminho. E sabe o que é muito legal ver no site da Americanas? Que você pode adicionar o WhatsApp e buscar o pedido pra ver as informações. Pelo WhatsApp você consegue verificar. Pelo site dos Correios, quando ele te manda o código de rastreio assim que sai da transportadora. E dentro do site da Americanas também é atualizado, tá bom? Vem uma notinha pra você com todas as informações. O pagamento foi R$15,66. Junto com o frete deu R$24,77, tá? Ainda não testei. Vou fazer o teste aqui com vocês pra ver qual é a diferença, gente. Ó, agora eu estou falando sem o fone, tá? Mas, ó, eu já abri, tá? Pra ver se tava tudo certo. Vem bem embaladinho, ó. Só que eu ainda não testei. Ele vem assim, ó. O microfone é bem pequenininho, gente. Pelo que eu vi, ó. Engrulhadinho aqui. Já higienizei tudo, tá? Assim que chegou. A gente tava muito curioso pra fazer o teste ontem. Chegou ontem à noite. Estava muito tarde e não dava pra gravar, né? Aí a gente abre aqui. Olha que legal. Vem a espuminha aqui, ó, pra proteger. Ó, vou colocar bem pertinho pra vocês verem. E vem aqui, tipo, um grampinho pra você prender na roupa. Nossa, ele parece que prende bem. Ele é bem durinho. E o fio, gente, ó. Ele é bem grandinho, tá? E eu vou fazer um teste aqui com vocês. Pra ver como é que vai sair a gravação. Aí a gente coloca na roupa. Gente, eu estou falando aqui com o fone. Bom, sobre a forma aqui que ele fixa. Ele fixa super bem. É que a camiseta que eu estou usando, ela não é estilo aquela polo, né? Então, pra mim colocar aqui ficou um pouquinho complicado. Mas ele fixa, segura super bem. O fio dele, ó. Dá pra ficar na distância aí legal. E é um ótimo custo-benefício, principalmente aí pra você que está atrás de um microfone barato, né? Que tem uma qualidade boa, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você já notou uma diferença legal no áudio, tá bom? E o que você achou do valor, da qualidade por R$15,66. Super ok, pra gente lá. Gente, eu estou sempre no Instagram. Então, pra você que quer me acompanhar mais de perto, vai lá me dar um oi, né? Ou me segue lá no Instagram. Que lá tem muitas novidades que às vezes não dá pra colocar tudo aqui no YouTube, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir. Ativa o sininho das notificações. Inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo. E um super beijo!